A primeira testemunha do fato que fez o Ministério Público do Estado de Rondônia oferecer denúncia por improbidade administrativa contra servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Brasilândia do Oeste deve ser ouvida no próximo dia 28 de julho de 2022 por videoconferência. A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público do Estado de Rondônia ainda no mês de abril deste ano, tendo sido aceita no mesmo mês e trata de improbidade administrativa pela ausência de planejamento e a omissão de cuidados por parte dos gestores públicos, o que levou o erário municipal a sofrer dano no valor acima de R$ 362 mil. Isso foi constatado após uma denúncia de que no Hospital Municipal Anselmo Bianchini havia uma quantidade considerável de medicamentos com data de validade vencida acondicionada em um dos seus compartimentos, em que seriam posteriormente descartados. Esse fato foi comprovado através de um ofício do Ministério Público que acompanhou a inspeção feita pelo Poder Legislativo Municipal, além da presença do oficial do Ministério Público da Promotoria de Justiça de Nova Brasilândia do Oeste. A inspeção inicial contou com a presença de parlamentares do município, da Secretaria Municipal de Saúde, a senhora Wanderly Alves Ferreira da Silva e do diretor da unidade hospitalar na época dos fatos José Celso Carneiro. Por sua vez, o Tribunal de Justiça de Rondônia, entendendo haver indícios de improbidade administrativa, aceitou a denúncia contra Wanderly Alves da Silva Ferreira, Ismael Moreira e Hélio da Silva. O feito já foi publicado no Diário Oficial da Justiça e no município de Norbrasilândia do Oeste. Também foi oficializado e a primeira testemunha já deve ser ouvida no mês de julho próximo.